Se você aí tá procurando um smartwatch pra monitorar suas atividades físicas e quer um que tenha boa tela, boa bateria, monitore bastante atividade física, esse vídeo aqui é pra você, porque eu quero te mostrar esse lançamento da Halo, o Halo RT3, ou também conhecido como Halo Solar Plus, um smartwatch muito completo e com ótimo custo-benefício. Bora conhecer? E aí, enterados, tudo tranquilo? Aqui é o Juan te trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje pra gente falar sobre esta belezura que é o Halo RT3, o Halo Solar Plus, como a Halo chama ele. Na verdade, eles mesmos dão dois nomes para o dispositivo, mas enfim, o Halo Solar, pra quem deve se lembrar aí, foi um dos relógios que fez a Halo ficar muito conhecida. Teve os seus pontos fortes, teve os seus pontos fracos, mas foi um baita de um smartwatch. Então, meu amigo, se você curtiu esse vídeo, já deixa aí o seu gostei, que isso ajuda a gente pra caramba. Compartilha aí com os amigos que tá procurando um relógio focado no custo-benefício e se inscreva, confere se você tá inscrito aí no canal pra você não perder nenhum vídeo que nós lançamos por aqui, principalmente desses lançamentos, né? Agora, falando aqui do Halo RT3, nós temos aqui um relógio com acabamento em metal, muito bem feito, um negócio de primeira, um relógio leve, confortável de se utilizar. Primeira coisa que nós percebemos aqui é que a pulseira é muito fácil de você encontrar um ajuste, é aquela pulseira bem molinha, bem agradável no pulso, tá? Isso conta bastante. Ele utiliza aqui pulseiras no padrão 22mm, então se você quiser trocar, é fácil de encontrar outras, isso ajuda demais. E nós temos um relógio muito, mas muito confortável no pulso, viu? E assim, ó, colocou aqui, cara, é bem fininho, pode agradar bastante aí o público feminino também, que não gosta daquele relógio muito grosso, trambolhão, esse daqui agradou demais aqui, viu? Nós temos aqui uma tela de 1.43 polegadas, que é uma tela AMOLED de alta resolução e que entrega uma experiência muito boa, mesmo quando temos aqui uma luz forte do sol incidindo em cima. Isso conta bastante, viu, rapaziada? Porque a tela AMOLED já te entrega aquela experiência mais bonita de se ver, com cores mais vivas, e entrega também a possibilidade de você usar o Always On Display, que é sempre o display ligado ali te mostrando hora e algumas informações. Isso é um recurso interessante que você não vê em muitos smartwatches nessa faixa de preço, que nós temos aqui no Halo RT3. E quando acessamos o sistema aqui, nós temos um sistema muito, mas muito completo, e que você tem ali várias possibilidades de selecionar o menu. Você pode deixar com todos os ícones aparecendo, que eu acho um pouco desorganizado, mas pode deixar também no formato de lista. E esse botãozinho aqui do lado, né, nós temos dois botões, um deles serve para você navegar por dentro do sistema. Você vai girando ali e vai navegando. Isso é um recurso que tem em smartwatches mais tops também, e que nós temos aqui, chegou aos smartwatches custo-benefício, viu? E aqui, rapaziada, nós temos recursos para você acompanhar aí as suas atividades. Tem também o modo de chamada telefônica, que eu já vou mostrar um pouco mais para vocês, mas nós conseguimos aqui monitorar a frequência cardíaca 24 horas, a oxigenação sanguínea 24 horas, isso é muito bom. Também monitora o sono, e para isso basta você dormir com o seu smartwatch. Você tem ali também o monitoramento de estresse. Quando aparece aqui no relógio pressão, é o estresse, tá? Em alguns pontos que ele não está muito bem traduzido, mas que você consegue entender depois que você usa a primeira vez. Ali por dentro do sistema, você também consegue ver meteorologia. Sim, é a informação do tempo. A parte onde aparece aí nota, nada mais é do que as notificações. Você também consegue controlar as músicas que estiver tocando no seu smartwatch, você controla por aqui. Ele não conta com memória interna para você colocar a música aqui dentro, tá? É só para você controlar mesmo que estiver tocando lá no seu smartphone. E o grande destaque desse relógio fica para a parte dos desportos, para a parte das atividades físicas. Como o português dele aqui é português de Portugal, ele está escrito como desportos, mas nós temos aqui o monitoramento de 105 atividades físicas. É bastante coisa e assim que você entra nesse modo, você pode apertar esse segundo botão que ele tem aqui para acessar esse modo e aí nós temos as principais atividades físicas logo de cara e depois você tem ali a opção mais esportes e ele está categorizado. Por exemplo, tem uma corrida em caminhada, você entra ali e aí tem corrida ao ar livre, tem corrida em espaço fechado e por aí vai. Quando você volta, você tem outras categorias, como bicicleta, esporte interno, você tem uma série de esportes. Afinal, são 105 atividades físicas. E tudo isso ele conseguiu monitorar de uma forma muito precisa. Nós fizemos um teste aqui utilizando o Apple Watch junto para ver se ele ia conseguir monitorar bem e nós percebemos que a medição foi muito próxima da outra na parte de calorias, na parte de passos, ele conseguiu entregar uma medição muito parecida com o Apple Watch Series 7, viu? Então, nesse ponto aqui, o carinha está de bom tamanho. Vale ressaltar aqui que ele não conta com GPS interno. Então, se você quiser aquela rota mostrando ali na sua atividade física, você precisa levar o seu celular junto. Dica importante, se for correr, coloca uma roupa apropriada porque correr de jeans não dá certo não, viu? Mas presta atenção, se você não se importa com a rota, pode andar só com o relógio que ele vai monitorar, depois você volta, sincroniza com o aplicativo e está de boa. E essa daqui é para o público feminino, né? Porque aqui dentro do relógio você também tem a possibilidade de monitorar o ciclo menstrual. Ele vai te dando essas informações aqui, você coloca dentro do aplicativo e consegue fazer o acompanhamento por dentro do relógio. E como nós estamos falando aqui de um smartwatch para monitorar a atividade física, não pode faltar uma boa proteção, né? Ele conta aqui com proteção IP68, então dá até para submergir o relógio que não vai dar nada se você for lavar a louça, for praticar alguma atividade física, correndo aí, tomar uma chuva, que em Joinville é muito comum uma chuva, meu querido, não vai ter problema nenhum, tá? E esse carinha aqui também conta com bateria que pode durar até 7 dias. É óbvio que quanto mais você utilizar, mais gasta a bateria, mas pode durar até 7 dias, o que é um tempo muito bom, viu? E rapaziada, uma das coisas que nós percebemos uma evolução legal aqui foi no aplicativo da Halo, que antes ela utilizava um aplicativo para um relógio, outro aplicativo para outro relógio, e agora nós percebemos que eles estão unificando, está utilizando sempre o mesmo aplicativo, que é o Halo Fan. Funciona super bem no Android e no iOS. Eu utilizei aqui no iOS e funcionou de boa, tá? Ali por dentro do aplicativo nós conseguimos trocar as watchfaces, que são mais de 100 watchfaces que você pode colocar, e também tem a possibilidade de você colocar um watchface personalizado, com uma foto, do jeito que você quiser, tá? Tem como personalizar da sua maneira. E ali por dentro do aplicativo você também consegue acompanhar de forma mais detalhada todos os monitoramentos que ele faz, seja de atividade física ou seja da sua saúde, passos, batimentos cardíacos, oxigenação sanguínea, estresse, tudo isso você tem de forma detalhada ali por dentro do app, que está bem melhor do que as primeiras versões que nós recebemos. E para você que gosta de sempre acompanhar as suas notificações, esse relógio mostra ali de forma bem legal, de forma bem detalhada até. É óbvio que você não consegue responder elas, mas consegue visualizar super bem as mensagens de texto. E o Halo RT3 também conta com a possibilidade de você atender chamadas diretamente no seu smartwatch. Se liga só como que fica a qualidade de áudio. Fala, Magrão, como é que tá? Tranquilo. Tá me ouvindo bem? Não, estou ouvindo bem. Tem eco e sem ruído. Sem eco e sem ruído? Isso é novidade, até porque eu tô dentro do estúdio. É, a TPC tá pegando bem sem eco, ao contrário dos outros. É porque eu tô falando de um relógio, tu tá ligado, né? Ah, entendi. Se a qualidade tá boa é o que importa, então. Então tá. Valeu. Mas você deve estar aí ainda com algumas dúvidas, e é importante eu esclarecer pra você. Esse relógio aqui não tem GPS, ele não tem NFC, e ele também não tem memória interna, que é uma coisa que muita gente pergunta. Isso aqui, rapaziada, é um smartwatch muito bom, focado no custo-benefício e no monitoramento de atividade física. E esse recurso de ter NFC, memória interna, é de relógios mais caros, geralmente com o Wear OS, que não é o sistema desse daqui. Mas esse relógio entrega bastante coisa, visto a faixa de preço dele. Porque se você pegar nessa promoção de Black Friday, ele sai aí por volta de R$240. Claro, rapaziada, pode ter a variação do dólar, ele pode estar um pouco pra mais, um pouco pra menos, mas com os valores que eles liberaram aqui pra nós, informaram aqui, ele vai sair aí na casa dos R$240. O que já é um preço muito bom. Mas geralmente, nesses dias de promoção, aparecem alguns cupons que você pode utilizar, ou a loja libera alguns cupons e o preço fica ainda melhor. Então se você quiser conferir o valor atualizado desse produto, tem o link aqui na descrição, viu? É só clicar aí e conferir o valor certinho, no momento que você achar melhor. Porque se você quiser comprar, esse é um bom momento pra pegar ele com um preço bom, viu? Principalmente pra quem quer um relógio com boa tela, boa bateria, com muito monitoramento de atividade física, o que conta demais. Sem contar que nós temos aqui um relógio extremamente confortável. Me diz aí o que você achou do Halo RT3, se você compraria ele, se você achou interessante. Se você curtiu o vídeo, deixa aí um gostei, se inscreva no canal se você não for inscrito. E eu espero te ver no próximo vídeo. Valeu!